O Carnaval de Salvador deste ano vai ser marcado por grandes mudanças. O circuito vai ser alterado no Campo Grande, o afródromo vai desfilar em horário nobre e vai ser criado o Furdunso, um espaço na festa para os artistas com menos visibilidade. E há pouco mais de 15 dias para a folia, o que se ouve na avenida é o barulho dos operários. Acelerados, quase em ritmo de carnaval, é como os operários trabalham na montagem das estruturas. Em Undina, na avenida Oceânica, os camarotes já estão bem adiantados. O mesmo preparativo se estende até a barra. A estrutura dos camarotes é que realmente dá o pontapé para o carnaval, né? E aí a gente fica na expectativa de quais vão ser os camarotes que vão ser montados, se a gente está com algum que a gente está esperando, onde é que vai ser as localizações. Neste trecho da barra, o asfalto está sendo todo recapiado, além do novo piso compartilhado, resultado das obras de requalificação da orla. A gente já fez todos os testes e está assegurado pela empresa vencedora da licitação que está executando a obra de que o piso sustenta, sim, vários trios elétricos. Os testes já foram feitos, inclusive, com máquinas, com pesos compatíveis ao de trio elétrico e está tudo muito bem sucedido até agora. Segundo o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Belintani, a organização da festa está dentro do prazo. Tudo está dentro do prazo, a gente está com o cronograma muito bem montado e o objetivo principal é não antecipar a montagem para não prejudicar o dia a dia da cidade, mas nem alongar demais de forma que gere uma insegurança na própria montagem e no cronograma do carnaval. Tudo estará pronto quando? Um dia antes do carnaval tudo está pronto para receber o folião nas ruas, com certeza. No Campo Grande se concentram as principais mudanças do carnaval. O desfile dos blocos começa nas imediações do Hotel Sheraton da Bahia. A frente do Teatro Castro Alves ficará visível com a retirada da passarela e dos estúdios de transmissão, transferidos para as laterais da praça, próximo à arquibancada popular. Toda essa estrutura já está sendo erguida. Os blocos que desfilarão no Circuito Osmar vão passar em frente ao teatro e seguir pela Avenida 7. Este ano, os trios não vão mais retornar pela Rua Carlos Gomes. O encerramento do percurso será aqui, na Praça Castro Alves. O que a gente espera é que o folião, com um circuito um pouco menor do centro, ele tenha uma vivência mais agradável do carnaval. Em vez daquele desfile de 7, 8 horas até, em alguns casos, a gente passa um desfile de 4 a 5 horas, um desfile muito parecido com o desfile da Barra Ondina, e a gente imagina que isso seja mais agradável para o artista, para o folião, e vai oxigenar cada vez mais o carnaval do centro. Durante os dias de festa, 200 câmeras vão monitorar os circuitos. A expectativa para o carnaval 2014 só aumenta com as mudanças também no meio artístico. Será a última apresentação de Bel Marques na banda Chiclete com Banana. E ainda a despedida da cantora Aline Rosa, do grupo Cheiro de Amor. Já para Saulo Fernandes, será a primeira vez que vai puxar bloco desde o início da carreira solo. Outra novidade, segundo o secretário, são os dois dias do Furdunso. O Furdunso, ele desfila na sexta-feira, a partir das 13 horas, na Avenida, e na segunda-feira, a partir das 21 horas, na Barra. O objetivo principal do Furdunso é trazer uma nova forma de participação popular, não só do próprio Fulião, mas também da apresentação de artistas que hoje estão um pouco fora do carnaval, em função do alto custo do trio elétrico. E no Furdunso, ele pode desfilar no chão ou em pequenas máquinas de som, trazendo, de certa forma, uma aproximação muito maior com o Fulião e gerando uma nova dimensão para o carnaval da cidade. E não para por aí. O cantor Carlinhos Brau comemora a valorização do Afródrumo, com desfile dos blocos Afro, no domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Quando nós falávamos em Afródrumo e o nosso grito de Afródrumo, não é justamente para acontecer o que está acontecendo agora. Nós conseguimos bons horários, bons lugares na fila, conseguimos nos estruturar enquanto comunidade.